Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Série Sexual, eu sou o Lucas Smith E hoje é o 23º desafio dos 50 dias das séries Que foi um desafio proposto lá pelo canal Vício em Série Que se você ainda não conhece, o link do canal deles está aqui no card Pra você poder ir lá conhecer e ver as respostas que eles dão também Pra esse desafio que sai aqui no meu canal toda quinta-feira E no deles normalmente entre terça e quarta E o desafio dessa vez é pra falar sobre uma série que eu achei o final perfeito Antes de eu começar a falar, é sempre bom lembrar que você que tá me assistindo agora Pode se tornar um apoiador aqui do canal com a partir de um real por mês Só um realzinho que nem vai te fazer falta O dinheiro do chiclete que você gasta de um trident Você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais com qualidade, com conteúdo E através dessa colaboração você recebe algumas coisas em troca Como participar do grupo secreto do Facebook, do grupo do WhatsApp Participar de sorteios de caneca, de camiseta, sorteios mensais Caneca, camiseta, quadro, livro, tudo envolvendo séries Então se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre isso É só clicar no card aqui do lado E eu acho que de todas as séries que eu já assisti Tem algumas que tiveram um final muito bom Tem outras que não tiveram um final tão bom assim Mas duas pra mim mais se destacaram na história de todas as séries que eu já assisti na minha vida Que já terminaram até agora A primeira delas é Friends, mas eu não vou falar de Friends Porque eu já falei muito de Friends Vocês já cansaram, já tô enchendo o saco de tanto que eu falo de Friends pra vocês Então não vou falar dela, apesar de eu achar o final perfeito E também porque essa é uma das respostas lá do canal do Vista em Série Então tentando dar uma diferenciada Eu vou falar de uma outra série Que eu já também citei aqui no meu canal algumas vezes Já citei aqui no desafio também dos 50 dias das séries de duas vezes Mas mesmo assim eu preciso citar de novo Porque, mano, o final foi responsável por ter se tornado a melhor série que eu já assisti na minha vida Porque tem umas outras séries que são muito boas Chega no final, caga E não foi o caso dessa Ela foi melhor, melhor, melhor Foi melhorando a cada temporada Chegou no final, foi excepcional Que foi a série Sons of Honor Que quem já me acompanha aqui no canal Sabe muito bem que é uma das minhas quatro séries favoritas Tá no meu top 4 Porque eu não tenho um top 5 E ela está sim nessa lista do meu top 4 Por causa do final dela Então não tinha como eu falar de uma outra série aqui Até procurei uma série diferente que eu nunca tinha falado antes Mas, cara, não tinha como, sabe? Tinha que ser Sons of Honor nessa resposta Se você não conhece a série e não sabe do que se trata Aqui no card eu vou deixar alguns vídeos que eu já falei sobre essa série Sem dar spoiler Mas nesse aqui, como eu tenho que falar do final de série perfeita Eu vou falar do final da série Logo vai ter spoilers Então se você está assistindo a série e não chegou no final Se você ainda não assistiu essa série e estiver um pouquinho curioso Primeiro assiste os outros vídeos sobre Sons of Honor Ou Filhos da Anarquia Se você gostar e de repente se interessar pela série Vai lá, assiste a série Assiste o final que foi perfeito Depois você volta aqui e assiste esse vídeo Tá? Se você não gosta de spoiler Mas a partir daqui vai ter muito spoiler Porque eu vou falar especificamente no final da série Que é uma coisa que eu nunca falei aqui no canal Justamente pra não dar spoiler Então se você não quiser saber como essa série termina O vídeo pra você acaba aqui Então assim, por que eu escolhi Sons of Anarchy? Cara, ela teve uma evolução muito grande Já consegui viciar algumas pessoas nessa série E mano, ela começa pelo seguinte Resumindo todas as sete temporadas que teve Treze episódios cada temporada Ela foi tendo uma evolução muito grande Porque a primeira temporada é mais o Jax tentando se encontrar Porque ele achou o diário do pai dele E ele tava tentando tirar o clube de motoqueiros do negócio ilegal Que era o tráfico de armas e tal E aí ele viu que o pai dele tava tentando fazer isso Acabou morrendo por causa disso De uma certa forma E ele começou a tentar seguir os passos do pai Que ele era vice-presidente Acabou em algum momento se tornando o presidente do clube E foi usando esse poder que ele tinha Pra tentar tirar o clube das coisas ilegais Levando só pras coisas dentro da lei Pra ter uma vida mais tranquila Pra não ficar sendo perseguido pela policia toda hora Porque já tava enchendo o saco Acredito eu Só que mano, chegou na última temporada Chegou na sexta temporada pra frente Começou a morrer muita gente Mas muita gente Lá no começo já morria uma galera Mas aí foi morrendo mais ainda E a penúltima e a última temporada Que começou a dar as merdas Na verdade acho que foi a partir da quinta Que começou a dar muita merda Que foi quando o Obi descobriu Que tinha sido culpa do Clay Se eu não me engano Que tinha matado a mulher dele A ex-mulher dele Que morreu no caso E aí ele foi e atirou no Clay Só que o Clay falou que foi os Niners Que eram os negão lá E aí o Cheg ficou putão por causa disso Foi tentar descontar nos Niners E acabou atropelando o filho do chefão Dos Niners Que eu não vou lembrar o nome dele Porque já tem uma cota que eu terminei Suas na Fanar Que já tem mais de um ano E aí porque esse negão ficou puto Acabou matando o Obi E aí o Jack ficou puto com ele Matou ele E aí teve o August Marks Que tomou o lugar desse cara Que era o chefão dos Niners E acabou matando uma galera de Suncrow também Que inclui aí o Bob E aí o Jack ficou puto Acabou matando ele E acabou se matando no final Mano Você vê como uma coisa foi ligando a outra Foi dando tanta merda Atrás de merda Atrás de merda Atrás de merda Atrás de merda Que mano morreu Acho que 60% do elenco principal E eu achei isso muito foda Porque lógico que não é legal Quando nossos personagens preferidos morrem Lógico que não Eu fiquei triste pra caramba Só que é da hora Que o criador da série Não tem medo de matar os personagens principais Eu acho isso muito foda Porque na vida real As pessoas morrem As pessoas morrem Eu ouvi o Arrow As pessoas morrem Não precisa ficar ressuscitando todo mundo Não precisa tentar agradar todo mundo As pessoas morrem Paciência Inclusive foi um dos motivos Que me fez gostar de Game of Thrones Também depois de um tempo Porque chega uma hora Que fica chato Você saber que O cara tá quase morrendo Você sabe que ele não vai morrer Porque é o personagem principal E a série não mata os personagens principais Em Souls of Anark Não tinha isso Se tinha uma treta Você ficava com medo Porque qualquer um podia morrer A qualquer minuto Tanto que morreram muitas pessoas A qualquer minuto ali E você não esperava Então o que foi acontecendo Ali pro finalzinho Eu não lembro tanta coisa assim Só que tipo Eu lembro que o negão Chefe dos Niners Matou a filha do Tig Tipo na frente dele Queimada viva Mano Foi muito foda Eu fiquei com muita dó do Tig Nesse daí E fora isso Ele acabou matando o Opie Também na prisão Por causa Tinha que matar alguém E o Opie acabou sofrendo Foi uma morte bem sofrida Eu sei que tem muita gente Que não gosta do Opie Mas mano Ele era um personagem Muito bom pro Jax Ele era o melhor amigo do Jax Ele desabafava Os dois se desabafavam Os dois se ajudavam Ele mantinha o Jax na linha Depois que ele morreu O Jax Mano Despirocou a porra toda E isso que foi Que mais fodeu tudo O rolê do Suncrow Tá ligado E aí morreu o Opie Morreu a filha do Tig Aí o Jax Começou a dar umas de loucão Fazendo acordos Com esse negão E tal Não sei o que Falando que ia entregar o Tig O que foi foda Porque o Tig Começou a ficar com medo Também comecei a ficar com medo Porque até então A gente não sabia Que era um acordo Só que chegou na hora Ele tava enganando O chefe dos Niners E aí fez o Tig Se vingar da filha dele Matando o cara E aí eles correram e tal E aí ficou no lugar Desse cara O August Marques Que é um negão Fortão pra caramba também Só que ele começou a Sabe Querer se mandar demais Querer fazer muita merda E aí já começou a dar errado Começou a dar ruim E aí depois de um tempo O Bob acabou sendo sequestrado Mas aí eles tentaram O resgate do Bob lá E tal Não sei o que Arrancaram o olho do Bob E depois o August matou Na frente do Jax O Bob mano Que foi triste pra caralho também Porque o Bob Junto com o Tib Eles eram os dois mais leais Ao clube cara Os mais fodas Tá ligado Eles são dois que não podiam morrer Nunca 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 Mas mesmo assim Eu fiquei triste pra caramba Com essa morte Mas passou e tal Passou essa morte também O Jax puto pra caralho E em paralelo a tudo isso A todas essas mortes A toda essa Sabe A sétima temporada Ela foi muito frenética Tanto que eu lembro De tudo que eu lembro Da sétima temporada Parece que aconteceu Em um episódio só De tão foda que foi Aí em paralelo A tudo isso Tinha as merdas lá Que a Gema Tinha achado que a Tara Ia entregar o Jax pra polícia Fugiu E aí o Jax teve que ir atrás dela E tal Não sei o que E o Jax teve que matar A própria mãe Essa foi uma cena Muito forte cara Porque tipo Tanto que o Nero Mesmo fala Não é certo O filho matar a própria mãe Era uma coisa que ele jamais Ia se recuperar na vida dele Jamais Mas mesmo assim Por ela ter matado Um membro do clube Ela tinha que morrer Então ele acabou matando ela Ela sabia que tinha que morrer também E só que antes de tudo isso Também teve o Jus Que tava na cadeia E foi ele que acabou Cagoitando tudo Porque ele tinha ajudado A Gema na fuga e tal E o Jax olhou pra ele Tipo Mano Essa cena de novo Esses dias E cara Eu encheu de lágrimas A cena que o Jax Tá falando com o Jus Num dos últimos episódios E ele pergunta pro Jus Tipo Mano O que aconteceu E aí o Jus Ah não sei E tal Não sei o que Eu acho que Tipo Continuou tentando manter A história que eles estavam Contando o tempo todo Só que aí o Jax começou a chorar Mano Falou Tava tentando convencer o Abel Que a Wendy era a mãe dele E aí o Abel Acaba falando pra ele Por isso que a minha avó Matou a minha mãe Tara Pra dar espaço Pra ficar mais próximo da Wendy E tal Não sei o que E aí o Jax começa a chorar Tipo Meu filho tá ficando louco O que ele tá falando é verdade E tal Não sei o que E aí o Jus Também acaba se emocionando E não aguenta segurar E acaba contando toda a verdade E aí o Jax fica triste Pra caralho Também E aí fala Vou garantir que sua morte Seja rápida e tal Pra não fazer o Jus Sofrer E aí ele acaba indo atrás da gema Pra poder matar ela Pra poder fechar todo esse ciclo O Jus Acaba morrendo na cadeia também Aquela famosa Deixa só terminar minha torta Fora tudo que ele já tinha Sofrido lá na cadeia Que entre aspas Muita coisa que ele sofreu Ele foi merecido Porque ele fez muita merda também Mas eu fiquei com dó dele no final E aí depois de tudo isso O Jax conseguiu finalmente Seguir os passos do pai dele Que acabou se matando também Assim como ele descobriu Que o pai dele também tinha feito A única diferença É que ele finalmente conseguiu Tirar o Suncrow Do negócio ilegal Do tráfico de armas e tal Conseguiu fazer só coisas Dentro da lei Deixou o Tibbs como presidente Que eu acho que foi muito mais Do que merecido Porque o cara era foda Como eu disse do lado do Bob Ele era o mais leal Ao motoclube Então mano Olha o tanto de coisa velho Tem muita mais coisa pra falar Tem muito detalhe Tem muita poesia Nessa última temporada Na série inteira Mas principalmente Nessa última temporada E aí todo o processo O Jax tirando o tênis dele Todo cheio de sangue Colocando a bota do pai dele Pegando a moto do pai dele Sabe? Fazendo mais ou menos O mesmo caminho que o pai dele Pela estrada e tal E soltando os braços E a polícia vindo correndo Atrás dele E a poesia do último minuto Do episódio Quando ele bate A moto de frente pra um caminhão Na hora que dá a pancada Começa a mostrar só O acostamento da estrada Assim que tem dois corvos Comendo uns negocinhos ali E aí aparece o sangue Assim do Jax Teoricamente Da morte dele E que é uma puta poesia Porque a primeira cena Da série Lá no primeiro episódio São dois urubus também No cantinho ali No acostamento da estrada Parados ali e tal E aí passa o Jax correndo de moto E aí eles voam Mesmo a primeira cena Que foi os urubus Também foi a última cena Da série Com os urubus ali No acostamento Mano Olha que fechamento foda Olha que poesia Que essa série foi Caralho Nossa mano Sabe? Tem tanta coisa E aí o Jax vai E delata tudo pra polícia Lá tudo pra delegada Lá A nova delegada da cidade Falando as coisas e tal Então mano Tipo Foi muito foda Cara A série inteira Nossa senhora mano E esse final Foi muito perfeito Tanto que Eu me lembro muito bem Só duas séries Me causaram Um efeito muito Sabe? Muito curioso Com o final E aconteceu com Sousa Fanar Que é uma delas E a outra foi Friends Por isso que eu falo Que é os dois finais Mais perfeitos da minha vida Sousa Fanar Quando eu acabei Depois que o Jax morreu E que aconteceu tudo Que subiu as letrinhas Eu tava assim Sabe? Com o olho cheio de lágrima Mas eu fiquei parado Olhando pra televisão Por uns 10 minutos 10 minutos Tinha mais nada Na televisão Tava preta Tinha acabado a série E eu não conseguia Parar de olhar pra televisão Porque eu tava processando Tudo que aconteceu ainda Eu tava processando A informação De que eu nunca mais Ia assistir aquela série Que ela acabou Que não tinha mais história Que eu podia assistir de novo Mas ia ser repetido Sabe? Que acabou a história Eu não ia mais ver Aqueles personagens O Jax morreu O Ope morreu O Bob morreu A Tara morreu A Gemma morreu Mano, muita gente morreu Cara E eu não conseguia acreditar Sabe? Foi muito foda Foi muito bom Mas todo mundo morreu E eu não ia ver Mais aqueles personagens A não ser que eu repetisse Toda a história de novo E aquilo me causou Um vazio tão grande Porque eu tava tão viciado Mas tão viciado Que mano Foi muito foda E Friends foi a mesma coisa A primeira vez que cheguei no final E até hoje Quando eu assisto o último episódio Eu fico olhando assim Pra televisão E eu falo Caramba, acabou E aí que eu me lembro Que não tem mais história Depois disso Até volta E eu assisto de novo Mas eu lembro Que depois do último episódio Não tem mais história Pra assistir histórias novas Isso dá um vazio Sabe? E foi o sentimento Que eu tive No final dessa temporada Junto com o sentimento De caralho Que final foda Mano, fechou todas as pontas da série Todas, todas, todas Saiu do tráfico de armas Quem tava fazendo merda no clube Que tava sendo como o Taíder Morreu Quem não tava sendo como o Taíder Morreu Quem tava sofrendo pra caramba Morreu Sabe? Ficou só a nata ali Da sociedade dentro do clube ainda Que continuou vivo O Tig redimido Por tudo que ele fez O Rap O Tibes Sabe? A galera ali Que com certeza Ia continuar mantendo A vontade do Jax De continuar na linha Então mano Sensacional, velho Nossa, que final incrível Só de falar de tudo isso Dá vontade de assistir tudo de novo Mas é uma série muito foda Então sim Esse é o final perfeito Esse é o melhor final de série Que eu já vi E dificilmente Algum final de alguma outra série Vai superar E se você chegou até aqui Deixa aqui nos comentários Qual foi a série Que você achou o final Mais perfeito de todas Qual foi o melhor final De série que você já viu Fala aqui pra mim nos comentários Não esquece de curtir aqui De se inscrever no canal também Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Até a próxima E valeu